Oeu Bebe meu nome pro seu orixá Lave mais águas de lá Bom, 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 bom Ah, meu amor, não adianta fingir nem fugir Nem querer me enganar Vou ganhar Doce a charla, transporte que pega, que frete, que manda matar De amor Jogue seus musos pro santo dizer Quem vai gostar de você Leve meu nome pro seu orixá Lave mais águas de lá Bom, 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 bom Ah, meu amor, não adianta fingir nem fugir Nem querer me enganar Vou ganhar Doce a charla, transporte que pega, que frete, que manda matar De amor Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Ah, meu amor, não adianta fingir nem fugir nem querer me enganar Vou ganhar Vou ganhar Doce a charla, transporte que pega, que frete, que manda matar De amor Doce a charla, doce a charla Doce a charla Doç a charla Doce a charla Doce a charla Doce a charla